Bom dia! Bom dia! Nossa, muita animação! Estamos indo para Mandaguari porque hoje tem treinamento lá. Duas turmas. Sabe as duas que eu fiz? Segunda e terça? Pois é, hoje aqui. Nesse momento, a galera está fazendo follow-up. Follow-up é uma competência, é uma técnica de sucesso pra você ter melhores resultados na sua vida. Eles estão fazendo em dupla. Olha que lindo! A gente falar de relacionamento interpessoal, eu trabalho muito forte o autoconhecimento. E agora a galera está em dupla fazendo uma atividade pra descobrir quais são os filtros mentais de cada um. O tema desse encontro de hoje, que é o nosso terceiro encontro, é trabalho em equipe e relacionamento interpessoal. E além disso, ainda estamos trabalhando esse livro. E nessa turma especial, a gente está lendo outro livro. Um livro único dessa turma aqui. Um livro, inclusive, que eu gostei bastante. Tem coisas que eu não concordo, mas, no geral, eu gostei. E agora, vira câmera! Eles estão discutindo quais foram os principais aprendizados e vão apresentar. Fim do dia de trabalho. Agora, só eu e Junior Souza aqui indo embora. Olha que lindo que é aqui. Olha que lindo! Aqui é lindo por fora, aqui é lindo por dentro. E eu me sinto muito honrada em trabalhar com essa empresa. Muito mesmo. Treinamento de lideranças hoje foi uau! A turma é...